Olá, glamourosas e glamourosos que acompanham o meu canal, tudo bom, gente? Começando um vídeo pra vocês, um vlog hoje do meu dia, hoje vai ser o dia assim, gente, vou mostrar pra vocês no vlog hoje, faxinando casa, limpando, porque hoje é da limpeza aqui em casa. Então, o que eu tô fazendo agora? Eu tô, como falam? Tô limpando os meus sapatos, porque meus sapatos estavam tudo ali, ó. E assim, vira e mexe, eu tô limpando esse sapato, porque eles pegam mofo, principalmente as minhas botas. Minhas botas tá tudo cheio de mofo, gente. E aí eu tô limpando, porque eu vou subir minhas coisas tudo lá pra casa da minha mãe, no quartinho lá, que era do meu tio, né? Meu tio, quem sabe aí, que acompanha meus vídeos, sabe que meu tio faleceu e tal, enfim. E o quartinho tá lá desocupado, e eu já tinha falado pra vocês em vídeo que lá ia ser nosso cantinho de gravação. E aí eu desisti, voltei na ideia de que vai ser nosso cantinho lá de gravação, e eu vou subir minhas coisas tudo pra lá, porque por aqui não tem condições nenhuma de deixar mais minhas coisas. Tá amoflando, tá estragando tudo. Vou tirar tudo dali de fora, limpar, guardar. Vou lá no quartinho aqui embaixo também, quero mudar meus livros de lugar. E aqui eu vou deixar limpo, gente, tirar essa zona, essa bagunça, que já era pra eu ter feito isso, ó. E aí, terminando ali fora, eu tenho que pegar minha casa também, que tá de pernas pro ar, literalmente. Minha casa tá, preciso lavar o banheiro, preciso fazer faxina aqui, e decidi que hoje eu não vou fazer almoço, gente. Hoje não vai ter almoço aqui em casa, já falei pra Bete, já come o miojo, e eu também daqui a pouco vou comer só o miojo e não vai ter almoço. Porque meu marido lindo tá num churrasco aí, não vai vir pra almoçar, porque eu não vou me preocupar pra fazer almoço, né? Então eu não vou correr com o almoço não, vou cuidar de limpar a casa hoje. E aí eu só vou fazer jantar mais tarde, mas aí agora eu vou limpar a casa, fazer minhas coisas, aí daqui a pouco, quando me der uma fominha, eu como o miojo. E é isso, gente, vou levando vocês comigo. O meu sapato, eu tô limpando, tô pondo ali naquele fotinho, pra ver se pega um pouco de sol, né? O quê? Ó, olha a situação, gente, da minha boca, ó. Ó, de novo. Vai estregando tudo no meu sapato, ó. Tudo sujo, de novo. Ó, pelo avião. Por causa da parede lá, ó. Chega tudo novo. E aí agora eu tô limpando, vou deixar ele no só, porque eu vou subir, deixar tudo lá em cima, lá no quarto, no zero patinho do meu tipo, que eu vou fazer nosso cantinho lá de gravação. E aí eu vou arrumar umas prateleiras pra deixar já lá. Eu falei pro meu pai, não tem onde eu pôr, né? Na casa não tem espaço lá dentro pra pôr sapateira. Aí teria que ficar ali fora, né? Mas ali fora também não tem condições, porque se eu deixar ali fora, ó, o que acontece, ó, de novo. O novo acaba com tudo. E aí meu marido até falou agora que vai chamar um rapaz pra ver quanto é que fica pra poder rebotar isso aí. Pra ver se a gente já rebota e coloca já, pisa e tudo, porque não dá não, gente. Tá dando minhas coisas. Bom, gente, ai meu Deus. Olha pra bagunça me dá um desanimo. Não sei se vocês lembram daqui, já tem vídeo no canal daqui desse... Desse cômodo aqui. Vou mostrar pra vocês. Vídeo no canal aqui desse quartinho. Que é onde eu falo que ia ser o nosso cantinho do... Nosso quartinho do... Com a gravação, né? Cantinho, estúdio de gravação. E aí eu tinha desistido. Aí eu voltei atrás de novo. Olha os meus sapatos, gente. Eu vou deixar agora aqui. Já limpei tudinho. Tirei o morro. Passei pano. Passei produto. Tá... Tô cansada já. E aproveitar dessa plateira da minha mãe que dá pra colocar também. E vou pôr um pouco aqui, ó. Nessa plateireira. Por quê, gente? Aí eu voltei atrás. Eu vou fazer meu cantinho de gravação aqui. Porque esse quarto... Vocês sabem. Quem me acompanha aí. Esse quartinho era o quartinho que o meu tio dormia. No quarto dele. E agora tá assim, desocupado. Né? Só guardando... Guardando as coisas aqui. É tipo... Tá um quarto de... Né? Pra guardar as coisas. E aí tem... Ele não é tão grande. Mas dá pra fazer alguma coisinha legal aqui. Aí eu vou reformar aqui. Quero pintar as paredes. Aqui nesse canto aqui, ó. Nessa parede. Eu não sei o que que eu vou fazer. Não tenho ideia ainda, ó. Só tá vendo? Só tá juntando tranqueira. Então aqui é um quartinho da bagunça. Lá onde a minha cunhada dormia também. É um outro quartinho que tá juntando coisa. Então fica as coisas só lá embaixo. E aqui eu vou desocupar pra não poder guardar minhas coisas. E fazer o nosso cantinho de gravação. Porque aí eu vou gravar meus vídeos aqui. É o único espaço que eu tenho. Lá em casa vocês sabem que a casa é pequena. Então não cabe... Não tem como eu fazer um estúdio. Alguma coisa de gravação lá. E... Tem meus livros também que eu preciso arrumar. Eu quero fazer... Aqui, gente. Eu pensei em colocar a prateleira. Ó, porque é assim, ó. É tipo um... Um vãozinho assim. E aí é que eu pensei em pôr prateleiras. Eu pensei até fazer um closet aqui nesse cantinho. Mas ia ser um closet bem pequenininho. Mas aí se eu posso pôr prateleira de assim. Aqui, assim. Pôr uns negócios assim pra pendurar cabide. Não sei. É... Se vocês quiserem deixar a ideia aí do que eu posso fazer nesse canto aqui. Que eu também não tenho ideia nenhuma. Mas aí eu vou fazer prateleira ali pra pôr os meus sapatos, gente. Sim. Olha aqui. A situação. Não tenho onde guardar. Eu tenho muito, muito sapato. Aqui estão alguns. Tem outros sapatos guardados que eu preciso mandar pro sapateiro. Eu tenho bastante sapato novo meu. Mas tipo assim. Que precisa arrumar, colar alguma coisa. Ou arrumar o saltinho. E aí tem bastante sapato meu lá. Que é porque eu preciso mandar pro sapateiro. E tem esses aqui. Então eu tenho muito, muito sapato. Tem sapato que eu não me desfaço por nada. Tem muito sapato alto. Sapato salto. Olha a altura desse aqui, ó. Que esse sapato foi esse que eu usei na minha formatura. Aí, como eu tenho mania de lavar. Eu tinha mania de lavar. Eu jogava tudo no tanquinho com água. E deixava lá. Esfregava. Mas aí, ó. De tanto eu lavar, aí começou a soltar, ó. Tá vendo? Começou a descascar aqui. Ó. Tá soltando. Deu jogar água. Ficar lavando. Aí, agora não. Agora eu só passo um pano. E aí, de tanto eu lavar. Tem muito sapato meu que descolou. Aí, eu preciso mandar pra arrumar. E aí, gente. Aqui vai ser nosso cantinho. Eu decidi de novo o que eu vou fazer. E eu vou reformar aqui. Vou pintar as paredes. Quero picar papel de parede. Já não sei ainda como que eu vou fazer. Mas aí, conforme eu for reformar aqui. Quando eu for reformar. Eu venho e mostro tudo pra vocês. E agora eu vou dar uma arrumada nesse sapato. Vou guardar um pouquinho ali dentro. E vou guardar um pouco aqui. Porque não tem condições de eu deixar mais lá embaixo. Pro meu sapato mofar. Mofar, apodrecer, estragar. Não dá, né, gente? E é isso. Aí, eu vou terminar aqui. Aí, eu vou arrumar lá embaixo. Aquela estante. Guardar aquelas bagunças. Tirar tudo de lá. E se der tempo. Eu vou... Se der tempo. Eu arrumo dentro de casa. Senão, gente. A minha faxina é de dentro de casa. Eu vou ficar pra semana. Aí, eu vou arrumar aqui fora. Porque ainda bem que minha cunhada tá lavando a minha roupa pra mim. Porque ontem eu saí, né? Fui lá no churrasco. E, geralmente, eu lavo a minha roupa quando eu chego. No sábado ou na sexta. Aí, como eu não lavei... E aí, como eu não lavei a minha roupa... Então, eu tô lavando hoje. É sorte que minha cunhada pegou e tá lavando pra mim. Porque ela vem que eu tô atarefada. Eu faço um monte de coisa. Ela tá lavando pra mim. Eu tô me ajudando. Então, é isso. Deixa eu arrumar agora. Já guardei aqui o sapato aqui no quartinho. Aí, aqui, eu coloquei minhas botas. E coloquei umas rasteirinhas aqui, ó. Essas rasteirinhas que eu uso mais, assim. Então, eu deixei mais fácil. E as botas, eu deixei aqui no aberto, que é pra pegar um pouquinho mais de ventilação, né? Porque essas botas estavam todas emboloradas. E aí, aqui tá as de caninho baixo. Eu quase não tô usando essas botas, porque também não tá frio, né, gente? Ó. Aqui tá as minhas botas. Tem alguns sapatos. Aqui tá minhas rasteirinhas. Minhas... Minhas sapatilhas. E aqui, ó. Na sapateria da minha mãe. Esse aqui é do meu pai. Da minha mãe. E aí, os meus coloquei mais aqui, ó. Tudo isso é meu também, tá vendo? Guardei aqui. E é isso, gente. Já separei esse aqui. Que é o que eu vou trabalhar amanhã. E aí, quando eu precisar de sapato, eu venho aqui e pego. E é isso. Como minha mãe não mora mais aqui, então, os sapatos dela estão tudo lá em perigo. E aqui tem alguns só, porque quando ela vem pra cá, ela usa. Porque ela deixa um tênis, deixa uma melícia e deixa uma sapatilha. Que é o que ela usa quando ela vai em perigo. Mas a maioria dos sapatos dela estão tudo pra lá. Então, a sapatilha vai estar desocupada. E aí, eu aproveitar e vou ocupar com os meus sapatos. Então, eu já guardei ali um pouco e um pouco aqui. E é isso. Agora eu vou descer a mal e mais, gente. Acabei agora de limpar lá fora. Onde eu falei que ia fazer a faxina. Tirar todo aquele lixo, aquela tranqueira. E aí, minha cunhada, acabamos agora. E eu esqueci de gravar. Ai, gente. Mas também dava, não. Pra gravar e tirar a lixa. Muita tranqueira. Não acabei nem gravando nada. Mas vou mostrar como ficou limpinho ali. Tirei tudo. Só deixei o meu botijão de gás. Porque não dá pra tirar. Mas o resto, tirei tudo. De bagunça, de sujeira, de tranqueira. Arrumei aquela estante que tava ali fora. Lá dentro do quartinho. Limpei tudo. Gente, olha como tá a minha zunha, minha irmã. Tô divulgada de mexer com águas. Tá até doendo minha mão. Porque eu tava carregando o balde com água. E depois minha cunhada arrumou uma mangueira. Pra facilitar, né? Nossa vida. E minha casa, gente. Tá de ponta cabeça. E dele, meu quarto. Que meu marido tava lá assistindo o jogo. Pros amigos dele lá dentro do quarto. E o quarto tá de ponta cabeça. Que é a minha TV da sala queimou, né? Minha outra TV aí. Só tô com a do quarto. E a casa vai ficar sem limpar, gente. Porque já são... Que horas são, Bê? 6h32. 6h32. Vai dar 7h da noite. Hoje nós não almoçamos. Eu não almocei. Betis só comeu miojo. Aí fiquei beliscando os pedaços de carne que tava tendo no churrasco ali na rua. Aí meu marido trouxe um pedaço de carne. Foi o que eu comi. Então tô morrendo de fome. Agora eu vou fazer um arrozinho. Aí meu pai trouxe um frango assado pra mim. E agora eu vou fazer só um arroz pra gente poder jantar. E aí eu vou tomar aquele banho. Cair na cama. E já era por hoje, gente. Chega. Aí na semana eu vou ir fazendo as coisas em casa. Um dia eu ir pro banheiro. Outro dia eu ir pro quarto. E aí eu vou faxina na casa durante a semana. Porque não dá. Só o domingo realmente não dá. E ontem eu saí, né? Vocês viram que eu fui no churrasco. Acabou nem participando de churrasco. Só fui na minha cunhada e voltei. Porque quando eu cheguei lá no churrasco eu tinha acabado. Mas enfim. Detalhes, né? E aí eu só consegui limpar. Mas enfim, gente. Esse foi o meu domingo. Tô todo de quinsada. Amanhã eu vou trabalhar só o pau da rabiola. Muito bem. Muito bem. Nem vou mostrar como tá a minha casa bagunçada. Vou mostrar só um pouquinho da mesa. Só pra vocês terem noção de como tá. Eu fui no mercado de manhã com meu marido. Também não vloguei nada no mercado, gente. Porque todo domingo é a mesma coisa, né? Aí se eu gravasse no mercado de novo. Indo no mercado no domingo. Pra comprar mistura. Comprar as coisas. Eu acho que o vlog fica muito repetitivo. Então por isso que de manhã quando eu fui... E hoje ele foi comigo. Quando eu fui no mercado eu nem gravei nada pra vocês. Pra não ficar assim, né? Repetitivo e vocês ficarem cansados. Vlog, ó. Aqui tá meu frango que meu pai trouxe de manhã, gente. Do mesmo jeito que ele trouxe tá aqui na sacola. Porque eu nem mexi ainda. Agora eu vou pôr pra esquentar no forno. Pôr numa forno. Pôr pra esquentar. Pra gente poder jantar. Eu ia fazer mistura, mas meu pai trouxe o frango pra mim. Que ele foi comprar pra ele. E trouxe um pra mim. Sempre que ele vai comprar pra ele, ele traz um pra mim já. E só fazendo um roxo que vai ser nossa janta. Aí a pia, ó. Acabei de lavar a louça. Tem que guardar. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá aqui fora. Ficou limpinho aqui, ó. Os azeite. Tudo, tudo. Ó, tá vendo? Esses buracão aí, ó. Meu marido já falou que vai falar com o rapaz. Pra ele ver quanto que fica pra poder rebocar aqui. Rebocando aqui, eu já vou arrumar o piso também aqui, ó. Pra ver se... Tem que rebocar, tá vendo? Tudo, tudo isso aí tem que rebocar. Aqui rebocar. Porque aqui vai ser o meu tanque, né? E aí rebocando essas paredes. Colocando o piso. Já dá pra não pôr meu tanque aqui. Já arrumar minha lavanderia. E aí eu canto de roupa que tem no varal. Minha cara é que ela falou, meu roupa hoje, gente. Se não fosse ela me ajudar, eu tava lá na posse. Graças a Deus, ela me ajudou. Ela que lavou a roupa pra mim. Aí a gente me põe aqui. Vocês lembram, né? Que aqui tinha aquela estante cheia de tranqueira, de bagunça, de bicho. Tirei tudo, gente. Ó, tá tudo limpinho, ó. Esvazei tudo, ó. Não tem mais nada. Só deixei o botijão porque tem que deixar, não tem onde pôr, né? E ali os balde, minha pá. E é isso, gente. Esse foi meu domingo, fazendo faxina aqui fora na lavanderia. E por mais que a gente lave esse chão, ó. Não sei se vocês estão vendo ali, ó. Tá vendo? Esse verdinho aqui. É... Como que chama? Que pega no chão? Aquele limo, né? Que fala. A gente limpa, a gente limpa. Lava com a VAP. Que a VAP tem pressão, né? E aí dá pra tirar esse verde do chão. Mas não adianta, porque aí chove, junta água e fica parado. Aí volta tudo de novo, fica tudo verde. Só quando pôr o piso mesmo aqui, que aí vai ficar bom. E aí eu já tirei essa bagunça toda aqui. Meu marido já falou que ia conversar com o rapaz hoje. Pra ver quanto que o rapaz cobra pra poder... Vamos falar. Rebocar tudo aqui fora. Rebocando, a gente vai comprar o piso pra pôr aqui no chão. Pra ver se já termina essa reforma daqui de fora agora. É isso, gente. Deixa eu... Entrar fazer um arrozinho aí. Ó, nem me fui meu fogão, gente. Nem repara, porque eu não fiz nada aqui dentro hoje. Nada. Minha água já tá fervendo do arroz. Fiz nada, gente. A única coisa que eu fiz dentro de casa hoje foi só lavar essa louça. Só. O resto, ó, vocês veem que até a minha... O que eu comprei no mercado ainda tá em cima da mesa que eu não guardei. Só guardei as carnes e os frios na geladeira. Resta tudo aqui em cima. Até o frango que o meu pai trouxe ainda tá em cima da mesa, gente. Sério, eu não fiz nada. Eu não fiquei dentro de casa hoje. Só fiquei... Vocês viram que eu fiquei lá. Que eu limpei todos os meus sapatos. Organizei meus sapatos lá em cima. Onde vai ser o nosso cantinho de gravação. Eu já levei pra lá que eles já vão ficar tudo lá. Que eu vou fazer minhas prateleiras e vou pôr os meus sapatos tudo lá. Já deixei lá. E aí já tirei as coisas daqui. Coloquei lá no... Também aqui no quartinho aqui debaixo da lavanderia. Já lavei tudo. Já limpei. E é isso, gente. Acabou o dia. Acabou ontem. Não tem mais nada pra fazer. Agora nós vamos jantar. Porque tem todo mundo morrer de fome. Minha filha, coitada. Tá morrendo de fome ali, bichinha. E... E aí vou tomar um banho e dormir, gente. E é isso. Quem gostou desse vídeo, desse vlog, sei lá. Dê um joinha aí, gente. Se inscreva no canal. Eu vou gravando, gente. Assim, pra não ficar sem vídeo por causa do Veda, né. Mas é o meu dia a dia. É o que eu faço. Então, hoje o que eu fiz? Fui faxinar. Fui limpar a parte externa da minha casa. Que é o meu quintal. Fui tirar os lixos. As bagunças. Jogar tudo fora. Limpar. Passar pano. Organizar. Tirar daqui. Colocar em outro lugar. Deixar tudo limpinho. Então, foi isso. Hoje foi faxina geral na parte externa da casa. Que era o meu quintal. Então, dentro de casa eu não fiz nada hoje. Então, é isso. Se vocês gostaram de ter acompanhado. Eu não gravei muita coisa. Que eu esqueci também. Gravei algumas partes. Alguns takes. Mas tá bom. Se gostaram, já dê meu joinha. E se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Compartilhe o vídeo. Me siga lá no Instagram. Arroba Michelle Abraxedes. E é isso, gente. O Veda Vlog é isso, né. O dia a dia. Vocês acompanhando aí minha vida em tempo real. O que eu estou fazendo durante meus dias. Então, o que eu fiz hoje no meu domingo foi isso. Então, por isso que eu gravei isso pra vocês. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau.